Música Laura Herber é poeta, crítica literária, tradutora e artista visual. Nasceu no Rio de Janeiro e hoje vive em Aya, na Holanda, onde coordena o programa de pós-doutorado no Instituto Internacional de Estudos Asiáticos em Leiden. Sua prática artística vem se caracterizando pelo constante trânsito entre linguagens e pelo modo como reinventa a relação entre imagem, palavra e corpo. Já realizou exposições na Fundação Miró, na Espanha, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e no Skiv Museum, na Dinamarca. É cofundadora das Aya Edições, publicou, entre outros, Os Corpos e os Dias, Esquilos de Pavlov, A Retornada e Mesa de Inspeção do Açúcar e Tabaco. Pela editora Aynê, publicou O Artista Improdutivo e seu novo livro, As Palavras Trocadas, que inaugura a coleção Arco, voltada à ficção, tanto de prosa quanto poesia. Essa coleção é dirigida pela Sofia Mariucci e é sobre esse livro que nós vamos conversar hoje. Laura, obrigada por estar aqui com a gente. Antes de começar falando especificamente sobre as palavras trocadas, eu gostaria de começar te perguntando se você tem alguma rotina ou ritual antes de começar a escrever. Bom, obrigada por essa conversa. Olha, não, assim, eu tenho uma rotina sempre muito cheia, né? Eu faço muitas coisas, trabalho muito, então, na verdade, quando eu encontro uma brecha, eu escrevo. Eu tento, às vezes, escrever à noite, assim, ter uma certa, enfim, insisto em tentar escrever um pouco todo dia. Mas a poesia, eu acho que ela segue seus próprios rituais, que não são muito esquemáticos, nem sistemáticos. Então, eu diria que eu não tenho, eu escrevo quando eu consigo, na verdade. Você é poeta, já foi professora, tradutora, artista visual. Então, esses trabalhos, esses diversos tipos de linguagem refletem nos seus trabalhos, claramente. Você consegue, você se lembra, na verdade, quando você entendeu que você trabalharia com essas inúmeras artes e não se especificaria em uma só? Eu acho que, eu comecei, assim, acho que a entender que eu tinha um desejo de escrever bem cedo, ainda na infância. E veio, esse desejo veio junto com o desejo de desenhar. Acho que eu respondia, quando me perguntava, o que você vai fazer? E eu dizia que queria ser escritora e desenhista. Obviamente que o que é ser escritora e o que é ser desenhista foi se transformando ao longo da minha vida. Eu acho que ser escritora, hoje, para mim, é escrever em diversos gêneros, meios, enfim, espaços. Tem uma escrita que é mais pública, que é mais de intervenção crítica, tem uma que é mais, vamos dizer, especulativa ou mais fantasiosa. Tem a escrita do poema, que acho que isso me acompanhou desde sempre. Mas me interessa também manter essas linguagens em contato e como uma pensa a outra. Como a poesia pensa a visualidade, como as artes visuais se relacionam com as formas poéticas ou com aquilo que o poema oferece, como a crítica literária também, ou a própria teoria literária, pode incorporar aspectos da ficção, ou como a escrita crítica também tem uma dimensão literária, a questão da escrita do ensaio. Então, para mim, é uma espécie de constelação. Às vezes, eu estou mais em um polo ou no outro, enfim, nem acredito que sejam polos, na verdade, a palavra não é boa. Acho que tem uma espécie de coreografia constante entre essas. Mas eu acho que me interessa isso. Essas linguagens, elas se pensam umas às outras. Que legal. E agora, entrando em as palavras trocadas, eu devo dizer, Laura, que a primeira vez que eu li o título, quando eu peguei o livro e li o título, eu pensei em trocadas no sentido de por engano. Na verdade, eu vou até falar o que eu pensei. Sabe aquela brincadeira que você faz quando é pequena e você corta as sílabas da palavra e vai arrumando? Então, eu pensei em trocadas até no sentido de palíndromos, ou homógrafos, ou homônimos. E aí, a primeira leitura, da primeira poema, eu pensei, calma, acho que são trocadas no sentido de compartilhadas. Mas conforme eu fui avante no livro, eu tive uma sensação de que muitos significados do verbo trocar caberiam. E aí, eu chego à minha pergunta, que é, você já tinha essa intenção antes ou não? Não, não, esse título veio depois, mas, de fato, acho que ele nomeia esse, vamos dizer assim, esse ritual da lírica. Tem um jogo de envio das palavras em direção a um outro, outra, enfim, mas tem esse jogo de uma saída de si, um lançar-se, né, assim, essa, toda uma ideia, eu acho que assim, da lírica que está em jogo aí. Mas as palavras trocadas, porque eu acho que numa troca amorosa também se trocam palavras, é uma espécie de transfusão de palavras, né, mas acho que a ideia da troca também, sempre que se troca algo, né, os sentidos se perdem, os sentidos se são, né, são acrescentados, ela nunca é, quer dizer, algo que sai de um ponto ao outro nunca chega exatamente, né, igual. E eu acho que era essa ideia também, né, de que nessas trocas há perdas e ganhos de sentido, de, né, assim, de sensações, de afetos, de emoções, né, tem uma espécie de como é que as palavras se conectam, né, com esses, e são portadoras também, né, de sensações, né, em direção a um outro, enfim, interlocutor ou interlocutora. Sim, é muito interessante esse aspecto e uma outra coisa que me tocou muito foi essa constante sensação, pelo menos que eu tive, de uma impermanência do tempo, né. Em cinco minutos, no poema cinco minutos, você escreve Mal começamos a voar e uma voz de parte alguma vem lembrar que o tempo está sempre acabando. Ou em dois tempos, você diz O século deles termina bruscamente no clarão de um incêndio que se alastra. Mas também tem sempre um convite para um recomeço, né, como, por exemplo, em jogadores de cartas, onde você fala O centro negro da pupila explode, eles morrem, o jogo recomeça. Então, a minha pergunta é qual a relação entre essa impermanência do tempo descrita nos poemas e esse convite constante ao recomeço? É, né, essa leitura bem precisa que você fez e acho que é, porque é um livro sobre uma perda, né, ele começa até com uma espécie de dedicatória não nomeada, né, Mas é uma sensação de finitude, né, de que realmente, assim, tem um desencontro temporal, às vezes é um desencontro também, né, tem uma distância, às vezes que é uma distância física geográfica que vai sendo, de uma certa maneira, superada pela troca das palavras ou por esse envio das palavras, né, e um, vamos dizer, também um movimento de, né, de volta de algumas palavras, de retorno. Mas acho que essa ideia de uma espécie de espiral do tempo, né, uma maneira de lidar, eu acho que com o peso dessa sensação de um tempo se esgotando, né, desse desencontro de tempos, né, tempos também cada, na verdade, acho que cada vida ela tem a sua própria temporalidade, esse arco de tempo de uma vida, mas os grandes arcos de tempo, o livro também traz esses outros arcos de tempo, que acho que também é um livro que foi escrito, né, em boa parte dele durante a pandemia, onde acho que nós coletivamente estávamos lidando com essa sensação, né, de um estreitamento, né, do tempo, do nosso tempo, de, né, ver, assim, né, tantas pessoas, enfim, morrendo ao mesmo tempo, né, numa situação, enfim, que era, enfim, global, mas eu acho que isso, dentro de uma cena lírica, onde também se está vivendo um drama temporal, isso também atravessou o livro, então eu acho que tem muitos tempos, né, e tem muitas, acho que, aflições relacionadas ao tempo que o livro vai tentando elaborar, e acho que o recomeçar, eu acho que a própria poesia seria essa elaboração, né, dessa finitude, dessa perda, né, desse ponto final, assim, como, né, um, né, acho que é colocar justamente nesse movimento espiralado, onde as coisas, claro, elas, você tem uma perda, mas elas podem recomeçar também, e para um rumo que a gente também não sabe, eu acho que tem uma sensação, às vezes, de infinito, né, eu acho que essa, esses recomeços constantes, uma espécie de looping, né, que o livro propõe, né, tem um, ele termina meio, né, também com uma possibilidade de outro recomeço, né, talvez mais transcendental, mas eu acho que a poesia, para mim, também é uma pesquisa em torno disso, dessas experiências íntimas, assim, radicalmente íntimas, né, da temporalidade, acho que, né, as paixões, elas também são uma espécie de, né, de delírio temporal, de furo no tempo, né, elas colocam a gente numa outra, no outro tempo, dentro do tempo, vamos dizer assim, regulamentar, né, da sociedade, ou as outras marcações temporais, eu acho que isso está muito presente no livro, mas é alguma coisa que me interessa para além também, acho que desse, desse livro. Pensei muitas coisas enquanto você foi falando, até vou passar para uma outra pergunta que eu tinha deixado para depois, porque é exatamente isso, né, enquanto leitores, ou enquanto, se eu penso também em canções, enquanto pessoas que escutam canções, a gente sempre pensa se aquela canção ou aquele poema tem um destinatário, né, como você abre o livro com essa espécie de dedicatória, eu fiquei pensando, existe de fato um destinatário, ou se esse destinatário é uma pessoa, ou é uma, enfim, poderia ser um tempo, né, não acho que seja... a perguntar se esse livro, de fato, existe um destinatário. Não, eu acho que, acho que na lírica sempre tem, se você vai atingir esse destinatário, ele pode ser uma pessoa, né, ele tem um destino, acho que assim, né, os poemas têm uma certa destinação, né, e eu acho que também falam um pouco sobre isso, né, eles estão sempre a caminho, né, também desse, né, desse destinatário, dessa destinação, mas tem, eu acho que a poesia lírica, essa é uma questão da lírica, né, assim, quem é o eu lírico, ele é um eu referencial, ele é um eu biográfico, ou não, vamos pensar que ele é um eu totalmente, né, assim, apartado, diferente, expurgado da pessoa empírica. Eu acho que é mais complexo, talvez seja um processo mais dialético, né, do que da vida, né, entra no poema, mas para mim tem muito essa, é muito central que os poemas líricos, eles partem de uma experiência muito desconcertante, né, e que o poema vai tentar elaborar, e aí, no caso, uma experiência que pode ser, né, de uma ordem mais erótica, mais amorosa, mas pode ser também mais, né, de encontros intelectuais, enfim, ou de, né, pensamentos que se encontram, assim, mas eu acho que tem, tem, tem sim, tem, para mim sempre tem, mas a ideia de não nomear, né, eu gosto também dos poemas que são dedicados, porque eu acho que mesmo um poema que é dedicado, onde o destinatário, a destinação está nomeada, quando a gente lê, quando você publica o livro que outra pessoa lê, é, isso tudo já se transformou em outra coisa, quer dizer, mas a minha ideia era que as leitoras e os leitores colocassem, pudessem colocar outros outros nesse lugar do que foi o meu outro nesse livro, né, o meu, o meu, o meu destino, assim, naquele momento dessas palavras, né, e, assim, há uma troca, de fato, que mobilizou a escrita do livro, havia uma troca, né, assim, então, eu acho que era também uma, uma, né, como é que você metaboliza isso, né, eu acho que, acho que para quem escreve poesia, a troca amorosa, ela é uma troca de, ela é uma troca de palavras, né, você absorve palavras, né, do outro e vice-versa, então, isso que eu chamei de transfusão, mas sim, tem, para mim é muito importante que parta de uma experiência, mas é toda uma relaboração disso, né, mas eu quis deixar em aberto, eu não quis, porque eu acho que faria, seria uma leitura, eu acho que incentivaria uma leitura biografista demais, muito referencial, muito, e não era a minha ideia, a minha ideia é que esses poemas se abram, assim, não que eles se fechem em torno, né, de uma, é a minha experiência e ela está na base da, vamos dizer assim, né, do, da tesão de escrever também o livro, mas eu não queria fechar os leitores nesse tipo de leitura, né, então, foi estratégico nesse sentido. Foi ótimo. E aí, pegando uma característica que eu observei muito em todos os poemas, que é o fogo, né, o fogo, ele pode tanto destruir quanto transformar, e é muito associado ao amor e à paixão, né, mas existe um poema, em específico, que é Restos, no qual você narra o incêndio do Museu Nacional, que ocorrido em 2018. E aí, eu queria te perguntar se esse evento do incêndio teve algum impacto no desenvolvimento desse seu livro. Sim, então, acho que assim como a pandemia, né, porque eu acho que existe uma ideia, às vezes, de que a poesia lírica, ela acontece fora, né, das contingências ou do mundo, né, que seria só um discurso, né, assim, da intimidade fora, né, fora, vamos dizer assim, né, do, enfim, fora da vida, das outras dimensões da vida. E, para mim, não, eu acho que, né, o todo encontro também, amoroso, ele acontece no mundo, ele acontece num certo tempo, lugar, e, nesse caso, esse, né, havia essa camada, assim, né, de uma sensação de uma, né, de um incêndio também, o incêndio como destruição, como transformação, como uma convulsão, né, como aquilo que é incontrolável, né, eu acho que essa era uma das ideias, mas acho que essa, né, foi um momento muito pesado, né, esses anos, né, de destruição do país, né, e isso teve um impacto na escrita do livro, acho que até dessa ideia de que eu estava escrevendo com restos, né, até porque eu acho que a própria ideia da lírica também, né, a lírica, a poesia lírica, ela também, né, a poesia vai acabar, o livro vai acabar, né, o Brasil vai acabar, a gente está sempre recomeçando, então eu acho que, assim, eu encontrei um ponto de contato entre, né, entre essa insistência dessas formas que estão sempre sendo condenadas a acabar, né, e que não acabam, e sempre que elas recomeçam, acho que elas, elas reelaboram, né, essa morte, assim, meio latente, né, Então eu acho que para mim tinha isso, quando eu comecei a escrever poemas, assim, publicar, tinha muito mais resistência até, eu acho, em relação ao lirismo, era um momento onde os experimentos poéticos ainda estavam, eu acho que mais relacionados, ou enfim, queriam ainda estar mais, vamos dizer assim, dentro de uma, de um projeto modernista, da linguagem como uma máquina operatória, ou as linguagens sociais, ou a captação, né, das falas, assim, né, sociais no ar, das conversas, mas para mim eu tinha esse interesse, e acho que essa é a poesia, enfim, que mais me interessa aprofundar, assim, desses mecanismos da lírica, hoje eu acho que se ampliou, assim, o espectro dos interesses na poesia, também está mais, mais diverso em vários sentidos, mas para mim também tinha isso, que era uma insistência num gênero que em vários momentos da história é considerado obsoleto, né, assim, não, isso não, né, isso já não faz mais sentido, porque o mundo, e eu acho que esse antagonismo entre o lirismo, né, e o mundo social, isso é o que eu acho que é obsoleto, porque eu acho que é isso, a lírica incorpora os outros dramas do mundo, né, no drama passional entram esses outros dramas, então eu acho que o incêndio, para mim, ele se tornou uma imagem, o incêndio do museu, e realmente no Rio de Janeiro os pedacinhos voaram pela cidade, aquilo foi uma coisa muito estranha, né, muito impactante, então eu acho que isso, né, isso, essa ideia, né, porque essa imagem dos pedaços carbonizados voando, que é uma imagem terrível, mas também poética, né, uma imagem difícil de lidar, eu acho que as sensações também foram, e eu não queria estetizar isso, mas eu acho que tem uma, né, tem esse, essa, era a própria imagem, né, de uma perda, assim, né, das coisas indo embora, né, assim, no ar, e então isso foi importante, essa ideia dos restos, que a gente também escreve com os restos, né, e a gente também vive dos restos, né, em muitos momentos, eu acho que isso foi importante, assim, de conectar uma experiência muito, né, assim, vamos dizer, íntima com uma experiência que era coletiva, né, Eu acho que isso ficou muito, teve uma sincronia, assim, né, nesse momento. E realmente é muito lindo, é muito lindo de ler os pedacinhos carbonizados, é, ainda que a imagem seja um pouco difícil. Vou fazer uma última. Os poemas, eles parecem, quando eu li, não sei se é porque eu li, depois eu li uma vez, depois eu li em voz alta, eu tive uma sensação de que eles parecem ter uma continuidade, que é uma coisa que eu, por exemplo, entendi no seu outro livro, Os Corpos e os Dias. Nesse caso, nesse livro, isso foi pensado ou foi um trabalho de edição? Os poemas foram feitos, um, e aí na hora de editar? Talvez uma pergunta um pouco mais técnica, mas... É, não, eu acho que sobre a estrutura, isso me interessa, porque até Os Corpos e os Dias, né, o livro a que você está se referindo, eu publiquei ele primeiro na Alemanha, e lá ele foi publicado com uma espécie de classificação como prosa lírica, que é uma espécie de subgênero que a gente não usa, mas eu achei muito interessante, realmente era uma espécie de longo poema fragmentário, né, assim, eram fragmentos que iam se encadeando. Aqui também, aqui eu acho que tem uma espécie, assim, começam com essas massas, né, de poemas em prosa, e que vão meio que se fragmentando, mas aqui a gente já tem títulos, né, para poemas, então aqui eu acho que é mais, é um híbrido, porque eles têm alguma, uma relativa autonomia, mas sim, para o livro eu tentei encontrar uma espécie de, né, de roteiro do desejo, assim, né, tem uma história subliminar que me levou a fazer essa montagem, assim, né, qual seria a sequência, mas para mim, eu penso assim, livro-álbum, sabe, assim, a ideia do álbum musical, né, assim, quando a gente ainda ouvia música, né, como álbum, né, eu acho que isso me interessa muito, porque eu acho que é um trabalho de montagem, né, eu acho que aqui é um pouco, né, isso que eu estou chamando dessa forma mais, essa estrutura mais híbrida, onde eles, existe uma concatenação, quer dizer, existe um roteiro que eu estou propondo, né, do primeiro, né, do primeiro ao último, e que é uma espécie de forma, de estrutura circular, porque do último você volta para o começo, e, mas, é, mas também acho que vários poemas ali também se sustentam como poemas autônomos, mas a minha ideia também é da poesia lírica ser um experimento, né, assim, nessa ideia do livro, não ser uma coletânea de poemas, né, a ideia mesmo de uma antologia, eu acho que tem muitos poetas, até relativamente jovens, assim, publicando antologias, isso não é uma coisa que me interessa muito, porque eu prefiro pensar o livro-álbum, assim, né, então, mesmo que não seja, né, uma forma em prosa, onde a gente pensa, né, obviamente tudo é uma sequência, uma sucessão, mas para mim tem uma experiência de sucessão, que eu estou propondo, cada um vai ler, a gente não controla como é lido, isso é ótimo, mas tem uma proposta, né. Que bom, eu tive essa impressão bem musical também. Laura, muito obrigada. Obrigada a você pelas perguntas, pela conversa. Obrigada. As palavras trocadas já estão disponíveis, tanto nas livrarias, quanto pelo site da INE, e é isso, muito obrigada. Acabou? 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 Acabou?